Pela primeira vez em todos seus 200 anos de vida, Odrek descobriu como era se sentir comum. Por mais que já tenha desejado isso em alguns momentos de sua existência, a repentina sensação o incomodava bastante. Nunca havia andado em uma cidade sem arrancar olhares, palavras de espanto como Minha nossa, que diabo é isso? Ou simplesmente desmaio dos moradores. Ali parecia que seu tamanho e porte não impressionavam ninguém. A população sequer levantava a cabeça quando cruzava com ele. Se estivessem muito próximos de suas pernas, desviavam tal qual de se desviariam de uma árvore ou prédio no caminho. Apesar de ambos não se moverem, né? Já fazia horas que estava andando pelas ruas, tentando encontrar o bendito endereço que lhe deram e todos agiam da mesma forma em relação a ele. Era quase como um ser invisível. Ou pior, um deles. Finalmente encontrou a rua. A enorme placa tinha os dizeres em várias línguas, inclusive a sua, o que lhe poupou de perder mais tempo. Abaixou-se para poder cruzar o pórtico de mármore lavrado e foi direto à recepcionista. Dando uma boa olhada no relógio da parede antes, se certificando que por muito pouco não estava atrasado. O chefe de manutenções o recebeu com um sorriso no rosto. Também era doreniano como ele. Aquela foi a única reação normal que tinha recebido desde que chegou à metrópole. Gastou alguns minutos num papo trivial com as perguntas todas de sempre. Novo na cidade? De onde veio? Tem família por aqui? E etc. Para só depois levá-lo ao seu futuro posto. O elevador de carga principal estava com defeito. Algumas peças importantes estavam em falta. Levaria ao menos meio ano para serem entregues. Nunca gostou de tal tecnologia. Odek faria o serviço pesado com seus braços, girando a manivela e erguendo os andares necessários. Draish mostrou e explicou tudo detalhadamente. Lhe entregou o uniforme que teria de usar no lugar do seu habitual traje de batalha, como também seus horários de pausa e almoço. Bem, isso é tudo. Alguma pergunta? Sim, sim, mas não é sobre o trabalho. Não me diga que já se engraçou com uma fêmea e quer uma indicação de um lugar legal para comer aqui. Os humanos têm péssimo gosto com comida. Não sei como conseguem assar os animais e... Não, não é isso. Estou curioso de por que os humanos daqui não se incomodam comigo. Mal repararam em mim, na verdade. Bem, além do senhor, não vi nenhum outro da nossa espécie que justificasse o fato deles estarem... acostumados conosco. Mesmo nas cidades em que somos maioria, as pessoas ainda reagem de alguma forma, seja boa ou ruim. Aqui eu me senti tão pequeno quanto... Bem, quanto eles. Mil perdões por isso, meu jovem, mas nenhum ser vivo lhe contou sobre o feitiço lei? Ah, não. Deixe-me ver. Foi no reinado de Furkan, o Calmo, um dos reis magos. Ele instituiu uma magia para dar fim a grande quantidade de conflitos, brigas de barra, assaltos e demais problemas de violência na cidade. Esse feitiço foi batizado de Calmaria, mas poderia muito bem ser chamado apatia, ou vazio, se preferir. Na descrição dele, a Calmaria gera um estado de equilíbrio emocional inabalável, evitando assim sentimentos como medo, raiva, euforia, etc. Na prática, eles parecem não sentir nenhum tipo de emoção, agradável ou não. Como consequência, atos violentos praticamente não existem por aqui. Nem qualquer outra coisa divertida. Mas o senhor me tratou normal. Isso não nos afeta? Até um dia se sabe, não. Contudo, só por garantia, sempre que posso, passo alguns dias fora. Não quero virar um zumbi. Não quero ficar como eles. Nada os afeta mesmo? Talvez. Mas desconheço. Caso duas carruagens se choquem ou se alguém pular do último andar desse prédio, ou se um cometa atingir a praça central, eles não vão nem piscar. O senhor Drais teve que desencerrar a conversa, pois tinha outros afazeres que requeriam sua atenção. Odrek garantiu que estaria lá às sete em ponto no outro dia para iniciar o seu serviço. Afinal, em tempos de paz, era isso ou passar fome. Por todo o percurso de volta, tentou absorver as novidades. Não as do trabalho, estas eram simples e nada perigosas. Já o risco de ser enfeitiçado, isso sim lhe preocupava. Odiava magos, malditos trapaceiros sem honra. Com seus feitiços de paralisia, bolas de fogo e relâmpagos, viviam desbalanceando o campo de batalha ao seu favor. Perdido em seus pensamentos, dobrou muito rápido a esquina e se chocou contra um parapeito de uma loja. Torceu o nariz com impacto. A dor foi tão grande que esbravejou uma sequência de pragas e insultos em sua gutural língua nativa. A última vez que algo do tipo ocorreu foi quando o distraído deixou uma carroça carregada passar por cima de seu dedão. Seus urros e xingamentos foram tão altos que metade dos moradores fugiram em disparada na ocasião. Dessa vez foi pior. Após colocá-lo no lugar, contendo com esforço sua boca suja, olhou em volta esperando se ver cercado pela guarda da cidade ou pela poeira daqueles que correram assustados. Pela sua surpresa, ninguém deu a menor atenção ao seu descontrole. Ninguém o olhava de modo estranho, ninguém tinha corrido na direção contrária e nem mesmo o guarda da esquina pareceu se importar com o ocorrido. Somente o possível dono da loja tinha saído para ver se o parapeito estava bem, constando seu perfeito estado, deu as costas e retornou ao seu estabelecimento sem dar um pio. A inusitada situação trouxe uma nova perspectiva ao jovem Odrake. Talvez o tal feitiço não fosse tão ruim. Poderia, quem sabe, até se aproveitar daquilo, desde que seu povo perdeu suas terras tiveram de se adaptar a conviver com outras raças. Raras foram as ocasiões onde puderam praticar seus hábitos sem serem julgados por isso ou arrumarem problemas. Os povos não lidavam muito bem com quem a rota alta ou como uma trombeta ao final de uma boa refeição deve cinco, seis ou todo o estoque de barris de cerveja de uma taverna. Come um leitão, cavalo ou boas cruz no meio de um salão. Fora diversos outros costumes que eles classificam como falta de educação. Idiotas. Pelo visto, ali não precisaria se preocupar com seu modo de viver. Poderia ser um puro e feliz doreniano. Desde que a calmaria não afetasse, é claro. Obrigado. Obrigado.